Capoeira, para alguns pode ser uma dança, algo cultural, algo folclórico, para outros é muito mais que isso, é uma arte marcial genuinamente brasileira. Com isso, para motivar você que é adepto da capoeira objetiva, da capoeira luta, da capoeira de combate, montei esse vídeo no qual tem diversos lutadores usando golpes de capoeira, para motivar você que quer levantar a bandeira da capoeira objetiva, da capoeira utilitária, da capoeira marcial. Pega esse vídeo como referência, capoeira é uma das maiores artes marciais do mundo, compartilhe esse vídeo, não deixe esse vídeo morrer. Vamos levantar a bandeira da capoeira. A Bíblia é uma das maiores artes marciais. A Bíblia é uma das maiores artes marciais. Música 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 Tchau, tchau